Quando o meu eu e o meu orgulho Descer comigo e se misturar Com as águas do rio Então subirei como um namã curado Eu abro mão de tudo que sou Só pra servir-te, ó meu Senhor Eu abro mão de tudo que sou Só pra te adorar, Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão do teu poder Quando o meu eu e o meu orgulho Descer comigo e se misturar Com as águas do rio Então subirei como um namã curado Eu abro mão de tudo que sou Só pra servir-te, ó meu Senhor Eu abro mão de tudo que sou Só pra te adorar, ó meu Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar E mergulhar E mergulhar Nas águas do teu amor Senhor Me purifica Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão do teu poder Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar E mergulhar Nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão do teu poder Eu quero ser limpo No teu poder No teu poder, Senhor 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 Me purifica No teu poder, Senhor O teu poder Obrigado.